A gente bota pra samba na área Minha gang tem sauce, tem drip, tem swag Ok Minha gang tem sauce, tem drip, quer sangue Ok Vem que vem, vem que vem, vem que vem Bata ele caralho, solta ele caralho Pode papar, é o índio, sabe que a rima que é improvisada É que na verdade tu é um índio, também sou uma índio Te prepara, tu vai tomar uma flechada Mas eu vou rimando, te amassando, cê sabe que o verso é esculacho É que eu lembrei do meu tempo, dos meus ancestrais É índio, tu tava dando lá no mato Mas quando assim eu vou gastando, cê sabe lembrando que eu vou gastar do meu fael Faz tempo que eu queria rimar contigo, te assistia dentro da época, lá tropa do leleu Só que eu vou amassando, tá eu e devizinho, é isso aqui que eu proceder Isso é batalha de rima, pode ser gastação Te prepara porque vocês vão morrer Ela quer falar que o índio tava dando o cu no mato Calma, pera aí meu camarada E ela que vem lá do Piauí, vem pro Rio de Janeiro Achou que é índio pra começar a andar pelada Isso que eu não tô entendendo menina, é melhor você ir embora Só porque você vem pro Rio de Janeiro, o calor de 40 graus Não tem que andar com seus peixinhos de fora O mano é índio, escuta o que eu falo pra tu Aqui não tem arco e flecha, só lançada sinistra dentro do teu cu Sinceramente, você encarou? Já entendeu o que que tá acontecendo? A caça e os caçador Então você quer me caçar? Tudo bem, então venha cá Chega perto Que a devilzinha abusa Vai tomar no cu, não te quero mais Soube hoje que você comeu uma medusa Sabe que eu vou rimando, meu mano A gente manda No caso humano, eu poderia até chegar e falar da minha mamba Mas você sabe que A raiz que eu trago é negra e não branca Essa daqui é a índia que gosta de ver Ainda então pega na zarabatana Ah, nada feito É porque tu tá travando Sabe que rimando aqui, tu não é sagaz Caralho, tá falando do meu peito Se falar muito, eu vou botar na tua boca Tá falando até demais Isso aqui é foda Eu vou te amassando Cê sabe, né, mano? Ah, porós Pega a visão, cê deboche Não tem mais gaste, vem E você, também tá falando demais Tá com a ideia pouca Então vem com esses peitinho pra fora Que eu vou botar meu piro na sua boca Desgraçada, deixa eu te falar Mas eu sei que você leu o Kamaçuta Vai molir minha piroca e nem vai se engasgar Você tá falando um monte de fita Por isso, pra devilzinha Agora cê não vem além Agora tá me traindo Vai colocar o peitinho dela na sua boca Vou botar minha pica na sua boca também Caralho, hoje eu tô no caminho Cê vem sempre no tanque Esse índia aqui é gostosinho Ah, eu sou gostosinho sim Mas eu já tenho dona Na verdade, na arte do freestyle Cê sabe que a gente chega e só doma Só que eu faço, mano, meu freestyle Sabe, nego, não deixa o pai depois Vai colocar o peito na sua boca Ela tentou, caiu no chão Que é igual língua de voz Oroz, oroz Oroz Ué, não zoa, acho que é Torette, vi A Torette não pode zoar não Ai, bagulho, ele pegou fogo de verdade Faz barulho Quem no primeiro round gostou mais Das dimas de Devilzinha e Salete E aí, pensando de uma forma diferente Faça um barulho Paraídeo e Fael Sentir menos empolgação, né? É É isso 1 a 0, meninas 1 a 0, Devilzinha e Salete Mas quem terminou começa e tudo que vai Aê Marolento, ela quer viver o momento Pede pra ser violento Vai Ai Ai Marolento Vem E mais em 3, 2, 1 E mais em 3, 2, 1 Marolento tem o peito fedorento Eu chego nesse momento Mais perdido que seu rengo Oi Oi Marolento Para, para Para na pose É assim Você levanta o pescoço Tava fedido que o cozinho É Mais 2 Você sabe que agora mano Não deixa o pai depois Eu só tô te atacando Você não me responde Eu sou cruel Não responde porque ela já falou Que é fã do Fael Eu sou Salete Cheguei Mas eu não vou embora Teu pai tá chorando Porque nele eu dei um fora Teu pai também não tem pau E nem fuma skunk Acha que só tem mais cem Mas não comi nenhum amante Quem é essa novinha aqui de preto Com o grelu parece aná Mortadela Vem aqui pro tanque irmão Deixa eu te falar um bagulho Você é esquisita Prefiro comer devilzinho Mesmo com essa cara de caprita Mas o meu rabo é gigante É isso que importa Hoje eu tô nesse instante Vai tomar no cu Você não reclama Você comeu maçã Mas hoje você prefere A mulher banana Quem tá ligado Tá ligado Você tá ligado Fala que é mulher banana Então tá bom Você sabe que eu chego assim E mando o chão Por isso que eu chego A gente só manda Então por que que tu travou Por isso sabia Esse é o proceder Vai comer devilzinho Aqui tem dois com um pau E uma buceta Um cartávio pra tu escolher Bagulho é doido Sabia eu vou rimando Você sabe o bagulho é estreito Tá travando pra caralho Tá igual a dupla Não tira o olho do meu peito Cês entenderam Que a rima não teve caô Falei que ela tava Com meu piro na boca Foi rimar e se engasgou Que mané mulher banana Com a melancia desse tamanho Eu vou te levar pra cama Vai me levar pra cama né Tá bom Vocês viram que do nada O indizinho travou Por isso que a devilzinha Que ela não flopou Sabe por que ele travou Perante os perímetros Achou que eu tinha Uma chota gigante E viu meus 20 centímetros É Bagulho é certo Tem que ficar ligado Sem neurose Barolhentos Votação Direito de quem começou Façam muito barulho Para Índio E Fael E aí pensando de forma diferente Façam muito barulho Para devilzinho Salete Desta maneira Para enfrentar Malaguete Já tá vendo a final Devilzinho Salete